Uma farmácia foi assaltada em Varginha. Ah é? Nossa, eu não acredito no negócio desse. As imagens e câmeras do circuito de segurança gravaram a ação. O Sander Kelsen, nós não estamos tranquilos em lugar nenhum. Sander! Zé Ademir Santos, imagens que estão circulando também nas redes sociais e mostram o momento que esse homem entra nesta farmácia que fica na Avenida José Justiniano dos Reis, aqui no bairro Sion, em Varginha, e comete esse assalto. O prejuízo, segundo a polícia militar, é de quase 2 mil reais que ele levou desse estabelecimento que fica no bairro Sion. Segundo as informações, esse homem já foi identificado pela polícia. Ele tem 27 anos e é um velho conhecido aí dos militares, mas até o momento ele não foi preso. Segundo também as informações da polícia militar, esse homem teria simulado Ademir estar armado e levou todo esse dinheiro que estava ali no caixa dessa farmácia aqui em Varginha. A polícia então, Ademir, segue em rastreamento para localizar esse criminoso. Ademir? É...